Eu quero terminar esse programa de Natal, a última matéria aqui na MV Assessoria Contábil, ao lado do meu irmão Dirceu, Dilson e o nosso Papai Noel aqui, que depois de dois dias de carreata que nós fizemos em duas entidades carentes e no sábado agora, porque hoje ainda é quinta-feira, dia 17, e a matéria infelizmente vai para o ar, tem que ir editada no sábado. Então não tem como eu cobrir a matéria e levar para vocês para o Natal. Mas vocês vão ter uma ideia do que é o trabalho social desses dois jovens que há mais de 25 anos vem trazendo um sorriso a mais para algumas crianças, quando eu falo algumas crianças passa de mil crianças, tá gente? Para algumas entidades carentes aqui de Curitiba. Essas duas pessoas são responsáveis pela alegria e o sorriso que vocês vão estar vendo as imagens agora no vídeo, de crianças carentes, crianças especiais, crianças esquecidas pela sociedade muitas vezes, e que eles há mais de 25 anos resgatam de uma forma bonita, sincera, e pela primeira vez nós estamos levando à televisão isso, que eu achei muito importante, para tentar chamar você que está nos assistindo, você empresário, para a partir do ano que vem procurar a AMV não só como uma assessoria contábil, e sim como um lugar ao sol para que você possa participar de tanta coisa bonita que nós vimos e vamos levar até você. Dirceu, eu se for falar aqui eu não paro mais, né, o meu jeitinho. Então eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho tão bonito que é feito pela AMV há mais de 25 anos. É, obrigado aí pela satisfação e pelas palavras, mas nós fazemos esse trabalho há muitos anos envolvendo a nossa equipe de profissionais da AMV e nossos clientes. Na verdade a gente sente que é uma obrigação do empresário ajudar as novas gerações que vêm aí, aliás tem alguns pais que nos ajudam hoje que nós entregamos brinquedos há 20 e tantos anos atrás, né, e a gente sente o seguinte, eu estava vendo que em 1969 mais ou menos, em Curitiba tinha 60 mil jovens, crianças carentes, né, hoje já passam de 500 mil crianças carentes, né, então nós temos que dar as mãos às autoridades, fazer a nossa parte e ajudar. E o trabalho ele não é só no Natal, ele é o ano inteiro, né, você que quer e tem vontade de apresentar isso, mas a gente realmente nunca fez uma divulgação disso, porque a intenção da gente mesmo é fazer o trabalho e não mostrar, mas se for para mostrar, para que amplie essa rede de pessoas, né, a gente quer. E a gente quer agradecer aos colaboradores, aos clientes da IMV, aos amigos, à equipe de funcionários, né, e também agradecer a Deus de nos ter dado saúde para a gente conseguir mais esse ano cumprir a nossa missão, que é cuidar das nossas obrigações como contador da IMV, e também ajudar, dar uma pequena parcela de colaboração para essas crianças que não tanto necessitam. Agora nós vamos ouvir a palavra do ilustríssimo Gilson, que dificilmente eu consigo tirar ele para uma entrevista aqui na IMV, mas hoje, esse programa de Natal, eu tenho certeza que não vai me cobrar cachê, né, Gilson? Não, não, não. Então tá bom, então a palavra é sua, meu amigo. Então, então dá mais um ano aí que nós estamos, graças a Deus, desenvolvendo esse trabalho junto às crianças, e estamos desenvolvendo já há 25 anos, ainda lembro, quando iniciamos ainda num porta-mala, com os brinquedos com 20 crianças, hoje nós atendemos mais de mil crianças lá no município de Elminuto Mandaré, em Areias, e também aqui com a Escola Tia News, é uma escola especial, e outras entidades aí que a gente está ampliando também a nossa colaboração. Gilson, você não acompanhou agora, nós tivemos na Escola Bom Pastor, uma escola que pega crianças carentes, no qual tem como lei o pai e a mãe trabalhar para que as crianças estejam lá para justificar. Gilson, é impressionante, você vai assistir o vídeo, o rosto daquelas crianças, porque parece que, foi o que o Dirceu falou lá, Alexandre, veja a diferença de uma criança que está recebendo um presente que é carente, e tente olhar uma criança, filho de rico, que tem 10, 15 presentes, vai abrindo, jogando fora, nem sabe, não tem sentimento. A coisa mais bonita foi ver o sentimento, o olhar daquelas crianças. Exatamente, a gente retorna todo ano e é gratificante para a gente, quando a gente está entregando os brinquedos para essas crianças, pelos olhares delas, muitas delas, é só aquele brinquedo que eles estão recebendo, não vão ter mais nada no Natal, a não ser aquilo que a gente consegue, junto com nossos amigos, colaboradores e clientes, proporcionar a eles. Bom, esquecer do nosso papai Noel, por favor, eu quero apresentar aqui, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, que conta para a gente como é que é entregar o presente, porque a gente estava lá do lado de fora olhando, mas você entregando o que é sentir aquelas crianças, aquele abraço, aquele beijo, tão verdadeiro. Com certeza, né, Alexandre, telespectadores, a gente sabe, a partir do momento que você está com essa roupa, você se transforma, porque na tua frente tem todo um sonho, né, um olhar, a maneira que você abraça aquela criança, ela vai guardar possivelmente para o resto da vida, né, então para a gente que faz, eu não digo trabalho, não é trabalho, é a melhor coisa que tem, né, é você se desvestir, tirar dinheiro, não sei o quê, e ir ao encontro dessas crianças, carentes, elas são carentes, elas precisam do olhar, elas precisam do abraço, do beijo, e principalmente, que desejar um feliz Natal, né, esse nome que traz antes da palavra Natal, feliz, né, então realmente desejar que aquela criança seja feliz, e feliz Natal nada mais é do que abraçar, beijar, querer bem. E isso é para o ano inteiro, viu gente, Natal, esse simbolismo comercial que acaba existindo, onde muitas crianças não podem receber presente nenhum, mas é o que o Papai Noel acabou de dizer, a felicidade, que isso seja como o Dirceu apresentou, todos os dias de nossas vidas, sabe, o dia dos pais é todos os dias, o dia das mães são todos os dias, então vamos fazer da nossa vida, independente do dinheiro, a felicidade, ela tem, a nossa felicidade independe do dinheiro. Um feliz Natal a todos e que Deus ilumine a cada um de vocês, muito obrigado pela audiência, espero contar com vocês para esse ano que está vindo aí, e para o ano novo a gente tem uma surpresa muito legal, que são as vídeos, vídeo, vamos dizer assim, vídeo cacetadas da arte de fazer amigos, foram aquelas entrevistas, os bastidores que vocês não viram, e vão ver agora na semana do ano novo. Um grande abraço e até mais.